E hoje eu vou falar sobre as mais importantes infecções que podemos pegar em piscinas. Se esse tema te interessa, fique comigo! Ei pessoal, tudo bem? Sou a doutora Keila Freitas, o infectologista, e este canal é sobre tudo relacionado à infectologia, temas de interesse para a sociedade como um todo. Se isso faz sentido para você e você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, faça sua inscrição e também ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos assim que eles forem ao ar e não perder nenhum conteúdo novo. Existem algumas doenças que são cíclicas, ou seja, uma hora aparecem, depois diminuem, depois voltam a aparecer. Especialmente aquelas infecções relacionadas às situações do dia a dia, como por exemplo, inverno ou verão, férias, locais geográficos. Existem algumas infecções muito comuns em áreas de piscina. E por isso são mais comuns nessa época de verão, férias, especialmente aqui no Brasil, onde a gente está tão acostumado a lidar com calor, água e essas atividades em piscina. Sejam piscinas privadas ou sejam piscinas onde outras pessoas, além da nossa família, fazem uso. Uma das infecções mais comuns nessa época tem várias causas, mas a piscina também pode ser uma via de infecção, que é a diarreia. Não é a intenção, mas a gente acaba engolindo acidentalmente um pouco de água na piscina. Os micro-organismos causadores de diarreia chegam à piscina através de restos de fezes ainda presentes no corpo de uma pessoa contaminada. Mesmo com o cloro ou outro produto usado para tratar essa água, alguns destes micro-organismos conseguem sobreviver a estes produtos ou existe uma janela entre o momento em que esses micro-organismos são depositados naquele meio e esta substância que está presente ali na água para eliminá-los realmente fazer o seu efeito. E se a gente acaba ingerindo, esta água que está contaminada com esses agentes ainda vivos podem levar a estes problemas de saúde. Esses problemas podem aparecer como quadros de diarreia, dor abdominal, barriga inchada, náuseas, vômitos ou mesmo febre. O mais prevalente entre estes micro-organismos é o criptosporidium, porque ele é tolerante ao cloro e pode sobreviver na piscina durante vários dias. Mas existem outros agentes como o vírus da hepatite A, norovírus, giardia, eteritia coli e achiguela, que são alguns dos outros causadores desses mesmos problemas. Como podemos evitar isso? Obviamente, evitando engolir a água de piscina ou mesmo colocar a água da piscina dentro da boca, nem que seja para brincadeira, sem chegar a engolir. É importante orientar as crianças a não fazerem isso também. Não entre e não coloque as crianças na piscina se você ou as crianças tiverem iniciado quadro de diarreia. Se você acabou de sair da piscina e vai comer, lave as mãos antes ou seque-as e passe álcool gel antes de comer. Lave as mãos depois de ir ao banheiro e depois de trocar fraldas. Se houver possibilidade, lave a região perianal após evacuar e não apenas limpar esta área com papel higiênico, especialmente se você estiver em áreas de piscina. E passe uma ducha no seu corpo antes de entrar na piscina. Otite externa. Otite externa é uma infecção da região externa dos ouvidos que cursam com dores, coceiras nos ouvidos, entre outros sintomas, que costumam aparecer poucos dias após haver nadado, especialmente quando a água fica dentro do canal auditivo por muitos períodos. Se você quiser saber mais detalhes sobre como são os sintomas, os micro-organismos que podem causar este tipo de problema e como tratar a otite externa, dê uma olhada aqui nesse vídeo que eu fiz sobre infecções dos ouvidos, que está bem completinho e você terá acesso a todos esses detalhes por lá. Eu vou deixar também o link desse vídeo aqui na descrição. Mas como podemos evitar a infecção externa dos ouvidos? Usar touca e tampões de ouvidos ao nadar para evitar a entrada de água no conduto auditivo. Após nadar, inclinar a cabeça para baixo em ambas as direções. Quando estiver com a cabeça abaixada, com o ouvido virado para baixo, puxar o pavilhão auricular para várias direções, como forma de ajudar esta água a sair do pavilhão auricular e lá do conduto auditivo. Também a gente pode usar um secador de cabelo no frio e mais afastado, para evitar queimar a pele e ficar ali com o secador de ouvido no frio, usando ali bem direto em cima da orelha, para ajudar também a secar essa água que está lá dentro. Existem também líquidos otológicos com álcool, que a gente pode pingar umas gotinhas e assim ajuda a evaporar a água que está dentro do pavilhão. Não trave uma cruzada contra as ceras de ouvido, a não ser que esteja causando problemas como zumbidos, tontura, dores no ouvido, sensação de ouvido tampado. Senão, deixa a cerinha lá quietinha, pois o cerúmen em moderada quantidade é um fator protetor contra infecções e contra machucados de dentro do ouvido. E evite enfiar coisas dentro do ouvido, mesmo que seja um cotonete. Você acaba empurrando mais sujeira para dentro do ouvido, impacta a cera lá dentro e ainda pode causar lesão do tímpano. Então, nada de ficar enfiando coisas no ouvido, tentando secar dentro do conduto auditivo. Apenas na parte externa do ouvido é que a gente pode usar. E sim, toalha, cotonete, algodão, mas não enfiando lá dentro do canal auditivo. Pé de atleta, também conhecida como Tinha Peds. É uma infecção da pele, especialmente dos pés, causadas por fungo, mais frequentemente entre os dedos. É transmitida pelo contato direto da pele com a área infectada ou com lugares que têm a presença do fungo, como chuveiros, vestiários e piscinas. Pode ser uma infecção crônica e que evolui com recorrências frequentes. Hora melhora, hora piora, dependendo das condições do local e das condições da imunidade da pessoa. O tratamento é feito com antifúngicos locais ou sistêmicos, como comprimidos. E a prevenção deste tipo de problema é manter as unhas dos pés sempre bem limpas e curtas, manter a região entre os dedos muito seca. E quando estiver em áreas de piscina, evitar andar descalço, assim como estiver em áreas de chuveiro, trocadores, essas áreas de umidade. A pessoa que já tem essa infecção deve tentar manter os pés sempre limpos, secos e frescos. Use sandálias e evite sapatos fechados, especialmente meias que não sejam de algodão, pois retém umidade e prejudicam a transpiração dos pés. Dermatite infecciosa. As dermatites infecciosas são inflamações de pele que, quando associadas à piscina, costumam ser causadas por uma bactéria chamada pseudomonas aeroginosa, que pode viver livremente no solo e adora ambientes úmidos. Os sintomas são manchas rosadas ou vermelhas que tendem a coçar e deixam a pele inchada. Também podem haver bolhas de pus nos folículos capilares e se iniciam alguns dias após o contato direto da pele com a água contaminada. A prevenção deste problema é feita lavando as roupas de banho diariamente e evitando colocá-las úmidas no dia seguinte. Fazer um bom manejo do desinfetante de piscina e controle de pH da água se a piscina for particular. Parece que não, mas ambientes de piscina através de água contaminada são fontes para infecções respiratórias atípicas, como aquelas causadas por bactérias tipo legionela ou micobactéria não tuberculosa, que pode existir nesta água de piscina. E podem causar quadros respiratórios muito graves, especialmente em pessoas de grupo de risco, como pessoas acima de 50 anos de idade, fumantes, pessoas portadoras de doença pulmonar crônica e pessoas com doenças ou tratamentos que abaixam a imunidade. Molusco contagioso. São pequenas e múltiplas lesões elevadas de cores branquiçada que aparecem na pele, principalmente na parte superior do tronco e extremidades. E quando maiores, podem ser umbilicadas, possuindo um pequeno linfício no centro. São muito contagiosas, mas em geral não causam maiores complicações. Os tratamentos podem ser com pomadas ácidas ou procedimentos como curetagem, que é o médico dermatologista que retira a lesão como uma lâmina, ou mesmo crioterapia, queimando com nitrogênio líquido. Mas também pode desaparecer sozinho, sem nenhuma medida, pelo próprio sistema imune da pessoa mesmo. Outras infecções típicas de piscina são as verrugas vulgares, causadas por um subtipo de papiloma vírus, que causam verrugas de diferentes tamanhos, com um aspecto seco, mais grosso, parecendo até um calo, e pode ou não ter pontos pretos visíveis em seu interior. Geralmente elas não coçam e não doem. Estão localizadas principalmente nos pés e aparecem após contato direto com a água contaminada. Os possíveis tratamentos são similares aos tratamentos usados para o molusco contagioso que eu acabei de mencionar. E a prevenção dessas infecções é o uso de chinelos sempre que estiver fora da água. Nós não podemos esquecer que a água da piscina, apesar do cloro, também é um ambiente de água parada, na qual mosquitos como a Aedes aegypti pode utilizar para botar os seus ovos. Como se não bastasse, áreas mais secas ou mesmo a piscina que ficou não usada durante os períodos do inverno e o ovo ficou seco ali, após encher a piscina e quando a gente começa a usá-la novamente, esses ovos podem eclodir e dar origem a mais mosquitos. Além disso, as áreas próximas às piscinas, ou não a área direta onde a gente toma banho, mas a parte do solo próximo da piscina que empoça a água com facilidade, pode também ser um local de multiplicação do mosquito Aedes aegypti. Então, para ajudar na prevenção de doenças como dengue, zika, chikungunya ou até mesmo febre amarela, pode ser transmitido por esse mosquito através do controle de vetor, ou seja, dificultando a multiplicação do mosquito, é através dos cuidados com a água da piscina, evitando deixar a água da piscina aberta quando não estiver em uso e limpando muito bem, usando jatos d'água, esfregando com escova, vassoura e sabão, a parte de dentro da piscina ali das bordas e a parte próxima da piscina onde pode acumular água. Mas, se a piscina não é sua, você está em áreas de piscina, não esquecer de que, especialmente nos momentos finais do dia, quando o sol já está quase se pondo e a temperatura começa a baixar antes de anoitecer, é o momento em que os mosquitos mais gostam de aparecer e picar as pessoas. E é nesse momento, especialmente se você estiver próximo a áreas de água, que você precisa se proteger das picadas, especialmente com repelentes de mosquito. Se você estiver usando o protetor solar ou o hidratante de pele, você tem que lembrar que o repelente do mosquito será a última coisa que você vai colocar. Então, você vai colocar o hidratante de pele, depois você vai colocar o protetor solar e, por último, você vai colocar o repelente do mosquito. Lembrando das áreas onde a gente quase sempre se esquece e que é onde vira e mexe aparece a picadinha, que é atrás dos ouvidos, na nuca, embaixo dos cabelos, entre os dedos, seja mão ou pés, região de dentro do braço, dentro das coxas, inclusive virilhas, qualquer área exposta é uma área que o mosquito pode ali chegar e picar se estiver sem o repelente. Lembrando que os repelentes têm tempo de duração, que pode variar ali de duas horas, seis horas, e precisa ser reaplicado após este período. Mas se você fez uma atividade física, suou ou entrou na água e se molhou, ele perdeu a validade e você precisa reaplicá-lo novamente. Não existe repelente à prova d'água como existem protetores solares à prova d'água. E aí, você gostou desse tema de hoje? Se você gostou, aproveite e deixe aqui o seu comentário e dê o seu like e me ajude a chegar a mais pessoas, que essa informação é de utilidade pública e é um assunto recorrente ano pós ano. Então, multiplique esses vídeos, recompartilhando em suas redes sociais. E se você ainda não fez a sua inscrição no canal, aproveite e clique aqui em inscrever-se e ative o sininho aqui do lado para não perder nenhum conteúdo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.